Como eu vou voltar pra casa com ela morta? O Ronir não vai suportar, Senhor. Eu não suportarei. E o Senhor diz, vai. E eu me humilhei tanto. Parece que eu tinha segurado o palcanhar daquele anjo naquela bunda. Seis horas da manhã, a enfermeira gritando os nomes das crianças para a filha e medicação. Para aplicar a medicação naquela muita criança. E eu peguei a Raquel bem molinha e comecei a lavar ela na pia daquele banheirinho. Enchuquei, coloquei a roupinha mais bonita que ela tinha ganhada. E comecei a dizer, Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só, ele só. Meu irmão, você está louca? Glória a Deus, Jesus. Sua filha está morrendo. E você está cantando pra Deus. Entrou na porta naquele momento o meu pastor. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu falei mal dele pelas costas. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu o julguei, briguei. E era ele quem Deus estava enviando ali para o socorro. Aleluia, Jesus. Ele é muito sério. Ele olhou pra mim e falou, Deus é ela. Eu coloquei ela no peço e ele passou só o dedo na testa dela assim. E ela regalou o olho e segurou no dedo dele. Ele disse, Senhor, pelo plano que tu tens na vida dos pais desta criança. Tenho misericórdia e devolva a vida pra ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso era um sábado. Aleluia. Amém, Janete. Falei, amém. Ele ia sair. Falei, pastor, pelo amor de Deus. Eu quero estar em casa segunda-feira. Eu não aguento mais o seu hospital. Estou sem comer todos esses dias. E ele falou, você crê que segunda-feira você vai estar em casa com ela? Eu disse, eu crê. Então, segunda-feira você estará em casa. É. Peguei a Raquel e corri no médico. Era o mesmo médico da noite que estava entregando o seu plantão. E, pelo amor de Deus, faça novos exames porque Deus curou a minha filha agora. Amém. Ele disse, não, está viva ainda. Está viva e muito saudável. Jesus curou. O médico disse, vai para outros médicos. Espera o outro que está chegando porque eu lavo as minhas mãos. Não mexo mais com essa criança. Falei, não. Foi o senhor que desenganou ela ontem. Deus vai mostrar a sua glória para o senhor. É, isso é verdade. Ele vai, leva, leva lá. E enfermeira e tal, enfermeira e tal. Vai fazer novos exames. Dez horas da manhã. O médico não tinha ido embora. Ele chegou com a Raquel. Eu já mamando uma mamadeira no braço de uma enfermeira que há muito tempo ela não se amamentava, não se alimentava. E ele pediu para que as mães saíssem do quarto e que ela junta a médica. Aí o médico olhou para mim e disse, dona, nesse exame aqui ontem eu assinei um documento dizendo que a sua filha não tinha mais jeito. Aleluia. Não tinha mais medicação. Não aguentaria nem uma transfusão de sangue mais. Pneumonia aguda nos dois pulmões. Olha para essa criança, coriou-se. E começou a chorar. Ele disse, nesse novos exames, não tem pneumonia, não tem enemigo. Olha, olha. Não merecemos nada. Não merecemos nada. Mas a misericórdia de Deus tem que passar para a criança. Glória a Deus. Este homem tinha perdido todo o foco de sua vida. Aleluia. É, Deus. Eu tinha perdido meu foco quando eu ia na feira pegar verdura jogada no lixo. Porque ninguém tinha me ensinado que a descendência do Senhor não ia medicar o pão. É para orar que a providência ia chegar. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu vou com a minha esposa no Seasa, comprar as caixas de verdura, vejo pessoas que estavam como eu, que estão como eu estava antes. E me vejo hoje comprando com minha esposa as batatas, cenouras. Eu chego em casa, passo três dias ou mais descascando as batatas, uma por uma. Cenoura, uma por uma, lavando, picando, ensacolando, temperos, cebola, alho. Para ter menos trabalho nos dias do evangelismo, para fazer as sopras, para servir. Amém, Jesus. A área que eu fui ferida, que eu mais sofri, foi necessário passar por isso. Para hoje eu ter aprendido no Senhor a dividir tudo o que eu tenho. Amém, Senhor. A repartir tudo o que eu tenho. Porque somos pastores, não significa que é os irmãos que têm que dividir conosco. Que têm que nos encher de presente no dia de aniversário, no dia do pastor, final de ano, natal. Não. É nós que temos que fazer isso por nosso rebanho. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus nos foca. Aí Deus pergunta para ele, queres ficação? Lá vem o doente, o enfermo, dizer novamente. Senhor, não tem alguém, um homem. Ele tinha perdido tudo, seus amigos, seus companheiros, sua família, porque ele estava ali há 38 anos, na beira daquele tanque, só com a sua caminha e uns trapos de roupa, aguardando a água ser agitada. E ele nem tinha como fisicamente tocar nas águas. Mesmo tendo fé, ele tinha perdido o foco. Se preocupava com muitas outras coisas em sua volta e esquecia do seu propósito maior, que era de ser curado por Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando a água é agitada, não tem quem me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, parece que eu vejo um tapa-santo na cara daquele homem. Levanta. Toma a tua cama e vai. É pra isso que você esteve aqui todos esses anos, nesse tanque. Não era pra ser curado? E por que eu estava preocupado com o anjo que ia descer, com as águas que iam mexer e com as pessoas que iam passar na sua frente? Você tem o foco, minha querida. Mexer numa igreja é o crime mais difícil desse mundo. Tem dias que você vai dizer, aleluia, glória a Deus, Deus me colocou. Mas vai ter dias que você vai falar, meu Deus, eu acho que não é pra mim isso aqui não. Eu acho que o pastor errou. Eu acho que não era pra mim estar aqui não, era pra mim estar naquele outro lugar. A filha do pastor Presidente está cuidando de uma igreja, como é o nome do lugar, que o pastor está? Turvânia. Ela nem precisava de cuidar de igreja mais. Ela é filha do cara. Mas ela tem um foco. Seu esposo, o pastor, tem um foco. De permanecer firme na obra até a vida do Senhor. Glória a Deus. Por isso que meu esposo, por ver o meu sofrimento de nossas filhas, meu bem, vamos parar com isso. Não, Rony. Cadê as suas mensagens? Cadê o efeito delas agora? Vamos para o monte, vamos para o quarto, vamos procurar um canto, vamos orar, vamos abraçar o anjo. Vamos abraçar a Deus e vamos lutar com Ele. Ele não vai te deixar sair, quando não me abençoares. Senhor. E não é exigindo, é se humilhando, reconhecendo que você não consegue, que você não consegue. Seu nome do Senhor não for contigo. Aleluia. Para mim está pegando bonito, para você eu fui provada. Estou sendo provada, continuarei sendo provada, porque o vaso de Deus é assim. É por isso que são poucos aqui nessa sala, não é a congregação, é porque os escolhidos são poucos, igreja. Aleluia. 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 E Deus não está olhando para a corda do teu cabelo, coisa nenhuma. Aleluia. Deus não está olhando pela forma que você se veste, se você usa ou não batoma ou brincos, isso não importa. Hoje eu mando salto, amanhã estou nas ruas de tênis, boné na cabeça e óculos raibão, pregando para morador de rua. É, Deus é assim. Eu me faço de louca, assim, de doida, mas eu consigo ganhá-los com o poder de Deus. É, Deus é mesmo. Lá em Abadinha eu tenho um rapazinho que congrega conosco ali, minha filha do meio ganhou um monte. Está tudo congregando lá, uma dúzia de jovens, os piores para a sua família e para o colégio. E tem um, todos eles eu coloco um apelidinho. Esse eu coloquei o apelido de Tsunay. É um menino difícil, agora ele pintou o cabelo de loiro, só aqui à frente do cabelo de loiro. E nós estávamos no mutirão ali, carregando tijolo e tudo mais, ele chegou para mim. Pastora, minha mãe, não sei não, minha mãe está maluca, pastora. O que foi, Tsunay? Não, agora está invocando comigo, minha mãe está me pegando no pé. Agora ela não quer que eu congrego aqui, ela quer que eu congrego lá, é que é na igreja sem graça. Sem graça. Falei, por que que ela é sem graça? Ela disse que não me aceita. E aqui a senhora me aceita, sem nem me conhecer, eu não vou. Falei, de perto da pastora eu não saio nunca, mãe. Glória a Deus. E o menino é difícil, irmãos, é um adolescente. O Rony disse, meu bem, eu não conheço mais esse menino, meu bem. Falei, minha, tenha paciência, ninguém quer ele. Verdade. Ninguém aceita. Irmãos, vem ao nosso encontro, o que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo com esse rapaz. Mas é para isso que eu e os senhores fomos chamados do índice, irmão. Quem dera, só os bonzinhos estivessem assentados na nossa igreja, os dizimistas fiéis que mantêm a igreja, quem dera. Ainda tem aqueles que ainda falam que o pastor pega tudo dízimo. E é desses que nós precisamos cuidar. Senão é em vão o nosso foco, a nossa... É, mas é, mas é. Senão Jesus vai ter que nos pegar pela orelha, pelo anzol no queixo. Vai pegar um peixe, acu, tambacu, como tem com o iabá, tambaqui. Aí quem não sabe pescar como eu, mas eu já aprendi, né? Você vai, joga ali a isca com o anzol, o peixe grande fisga. Aí você ia ficar doido, porque o puxado foi tão grande, você já quer desesperar e já puxar. Aí, pum, rebenta a linha. Aí o peixe sai rindo em sua cara. Mas o pescador que tem experiência com o anzol, pega um peixe grande, deu aquela fisgada, ele solta a linha. Deixa ele, pá, 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 você surta o barranho dele, vai caramba. E eu fico rindo lá. Aí vem o rolinho devagarzinho, é, né, você pensa que você ia surgir, né? Peixe vem com a barriga. Aí vem o peixe, até com a barriga cheia, assim, pra cima, tentando respirar. Foi mesmo. Assim Jesus conosco e assim nós, que o nosso rebanho. Amém, Jesus. Deixa eles. E nós vamos na palavra. Vamos na pregação, vamos no jejum, vamos no companheirismo, vamos nas visitas. Uma hora ele cansa. É, Jesus. De ser o tal, de brincar com Deus. Uma hora ele cansa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ele é mais perigoso. Quando nós saímos num passeio como esse, Vocês me veem na Unipicina, Unifazenda, Montanha de Cavalho, eu quero deitar numa rede. Como hoje, eu quero deitar a tarde inteira. Porque eu sei que a hora que eu chegar na minha casa, luta de noite, tá? E não para mais. Então eu quero ir descansar. E eu louvo a Deus, porque me proporcionou dias maravilhosos com vocês. É, Deus. Eu aprendi muito aqui ontem, hoje. Obrigado. E vou aprender mais, amor. Aleluia. Amém. Pena quem não veio, né? Verdade. Mas nós que viemos isso a ser tão bom. É mesmo. Obrigada. Há quanto tempo, né, harmonia? Não entramos em um restaurante. O meu esposo falou, você tá com fome hoje, hein? Falei, tem tanta coisa, não sei nem o que eu pego aqui pra comer. Ele falou, meu bem, você não vai aguentar com esse pedação de pudim. Vamos embora, gente. Meio que eu não aguento. Eu já tô pedindo perdão pra Deus dele, agora eu vou comer esse pedaço. Aí vocês veem a gente tudo ali quietinho, comendo, não sabe. O que nós estamos trocando a ideia? Uma vez, ele direcionou uma rádio grande, SM, diretor administrativo dessa rádio. E ele ganhou como permuta um presente que podia, uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ir com a esposa num restaurante, numa churrascaria. Meu Deus, eu contava no dedo, dia de chegar lá, e vinha aqueles caras, aqueles garçons, com... Meu Deus, é todo tipo de carne, ó, traz, 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 coloca, coloca. Meu Deus, você tá me fazendo passar a vergonha. Eu falei, não, é uma vez por mês, não, também pra um mês. Aí, por último, passava aquele carrinho de rodinha, né, com pudim, bolo de chocolate, trufa, bombom, eu quero desce, 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 desce. Meu bem, você aguenta, eu só tô aguardando pra comer mais tarde, pra amanhã, depois da manhã, eu vou aproveitar, porque é só mês que vem. Nossa vida não é marro de rodas. Os espinhos doem. Mas, como eu disse, hoje pela manhã, olhe pelo que Deus já fez na sua vida. Ele não contou o milagre que Deus fez na vida do seu esposo, pastor. Quando nós sofremos, a ferida, ela é curada, mas a cicatriz precisa de ficar. A gente olha pra ela, não, não, Senhor, misericórdia. Isso daí de novo eu não aguento, não. E nós firmamos para o foco. O livro de Êxodo nos fala das pragas, né, mas há uma praga que me chama a atenção e eu vou falar sobre ela pra nós encerramos este foco, este objetivo. Livro de Êxodo. Capítulo de número 8. Acompanhem comigo, por favor. Livro de Êxodo. Capítulo de número 8. Versículo 8 também. Só pra nós encerrarmos aqui. Êxodo 8, 8. Amém? Amém. E faraó. E faraó chamou a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. O faraó não estava mais aguentando aquelas rãs de mim e do meu povo, não estava mais aguentando aquelas rãs de mim e do meu povo. Estava no banheiro, estava no leito, em tudo quanto é canto. E ele chega para Moisés e diz, Moisés, pelo amor de Deus, rogue para o teu Deus para tirar essas rãs daqui. Eu não aguento mais elas. Aí no versículo de número 9, Moisés disse a faraó, tu tens glórias sobre mim. Quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que fique somente nos rios. Imagine Deus, descendo do seu trono, irmão, acessível e cheio de glória. Glória. Aqui e agora. E dizendo para mim, para você, filhinha minha. Sim. Filho meu. Sim. Aleluia. Quando queres voltar ao fato. Glória a Deus. Quando queres voltar a sonhar. Quando queres deixar a preocupação para fora, os impedimentos de lado e abraçar a minha causa. Sim. Deus, nesta noite, nos reúne. Sim. Aleluia. Aleluia. Para fazermos enxergar o seu propósito na vida de cada um aqui. Aleluia. 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 Visita o outro homem. É assim o nosso chamado. Se delicione na presença de Deus, porque nesta noite, ele está perguntando para mim e para você. Quanto é que você quer ser abençoado por mim verdadeiramente. Sabe o que o faraó respondeu? Amanhã, ele quis dormir mais uma noite, preocupado com as ruas. Ele quis ficar mais uma noite, ansioso, nervoso, porque alguém não entende, porque a família apedreja, porque alguém julga, é a aparência, você não vai dar conta, para que você está nessa cidade, porque você está acompanhando e se passou, seu lugar era sentado no banco. Cabe a cada um de nós, porque Deus está nos perguntando, quando é que você quer? Quando é que você quer? Abraçar a minha causa, deixar de lado seus anseios, suas preocupações e colocá-las nos meus pés. Nós somos coitadinhos, coisa nenhuma. Você não é Zé Ninguém, coisa nenhuma. Você não é analfabeto, coisa nenhuma. Você não sabe manusear a Bíblia como as pessoas dizem, mas eles não conhecem o teu coração. Tem mão no foco, tem no objetivo. Ninguém é igual a ninguém, mas nós temos a excelência do Espírito Santo. Por isso Deus trouxe a filha da pastora aqui hoje. Para voltar a ter um foco em tua vida. Na tua família, no teu casamento e no teu final. O que é teu, Deus não dará a outro. É teu, minha querida. Não pense que você não é qualificada. Não pense que você não é bataz. Não pense que você não vai dar conta. Não pense que você não nasceu para isso como teus pais estão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Fiz provas com Deus e mais. Para poder ter esta autoridade de falar contigo. Aleluia. Até mencionei com o Rony, mas ela é cheia de bambambam, Rony. Glória a Deus. Aí o Senhor falou, já começou a olhar a aparência de novo? Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Eu poderia profetizar isso na vida de muitos pastores e obreiros, mas Deus te escolhe a vida aqui hoje. Que? Ei, garota. Aleluia. Ah, se tu soubesse. Aleluia. Sim, meu pai. Sim. O que Deus entregou a você, grandes homens, anseio a receber. O coração igual a Deus está procurando a vida de muitos homens e mulheres servas dele. Não pense que o Senhor não tem contemplado tua mente e o teu coração que se faz sair dentro. Sim. E sabe por que tu estavas assim até então? É porque você deixou o foco. Você é um perdão há muito tempo. Quem foi que disse que Deus não te usa da forma como você se veste? Quem foi que disse que Deus não usará você pelo seu proceder? Eu te amo, filha minha. Eu te amo, filha minha. Não estou levando em conta o que você já falou, o que você já pensou. E muito menos com o que já falaram de ti em oração. O que importa é o que eu tenho preparado para a tua vida. Passarão o céu e a terra, mas o que eu prometi em fazer, o que você já sonhou que um dia eu realizaria, vai se cumprir. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Porque em nome de Jesus, os meus ouvidos ouvirão, os meus olhos verão o que Deus fará através da tua vida. O que eu tenho preparado para a sua memória, sonhos e projetos esquecidos. Queria cantar e ver doentes serem curados. A glória dele descer, ganhar almas, ser missionária, ser igual ao pastor. Volte a ter um foco no objetivo do porquê que você foi chamada. Porque na hora da luta não poderá mais nem eu e nem você dizer Deus, por que estou sendo aprovado? Ou até quando? Parece que Deus se esqueceu. Não, a partir de hoje nós vamos sair desta sala, deste auditório, para dizer para onde o Senhor vai me levar depois desta parede. Não é mais para perguntar o porquê, é para acreditar o que está depois desta parede. Nossos olhos físicos veem ela, mas os espirituais veem o que Deus preparou depois dela. Nenhuma tempestade dura para sempre, quando a dor de Deus cantar, o gato tem que agredar, o mar tem que se acalmar. E eu profetizo, declaro, determino, profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o teu ministério, sobre o meu ministério. Que nenhum mal nos desceberá e que nenhuma placa chegará na nossa tenda. Você é a voz escolhida? Levanta sua mão aí. Você pode dizer para Deus qual é o seu íntimo em Deus, qual é o seu foco na sua presença. Você consegue plantar a memória para dizer para Deus o porquê que você foi chamado, escolhido por Ele. Você consegue dizer uma palavra de adoração e gratidão a Deus. Por Ele está fazendo com que você enxergue o porquê do seu propósito na sua vida. Você consegue voltar no tempo para reconhecer que há ainda a ti, se não fosse a força do Senhor, estendida sobre a sua vida. Rola pra chover, mãe, eu quero orar pelos casais. Eu queria que você segurasse na mão do seu esposo, da sua esposa. Você que é a sua esposa não está aqui, coloque a mão no seu coração, ouve esse verso, aleluia. Juntos até o arrebatamento da igreja. Vamos caminhar juntos. Você vai dizer assim para o seu pai e o seu esposo no momento da dificuldade, vamos caminhar juntos. O seu esposo vai dizer para você quando você estiver atribulada, angustiada. Desanimada, vamos caminhar juntos. Nós temos um foco, um objetivo na nossa vida. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nosso descanso não é aqui. Não é aqui. Você está vivo porque Deus tem algo contigo. E ele te deixou até agora decidir. Ele deixou você até agora, fazer o que quer, o que acha que é correto. Mas a ordenança dele nesta noite é para que tenhamos de volta o nosso foco, que é aquilo que ele determinou que fizéssemos. Somos servos por escolha, nós decidimos servi-lo. Então vamos cumprir tudo aquilo que ele nos confiou. E eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão. Eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido. E que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caiu por terra agora os inimigos. E você vai olhar para o céu e vai cantar comigo. Um cântico novo, um hino de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo. Se for preciso uma nuvem de glória. Deus vai me assando para te dar vitória. Levante as mãos, chegou a tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos. Você foi ungido para ser campeão. Você é vencedor, o casal escolhido do Deus. Com seu companheiro, você pode dizer uma palavra de adoração para Deus. Se os teus olhos físicos contemplassem como os espirituais estão contemplando. O que é que você diria para Deus a tua vida? O que Ele merece ouvir de você agora? Não é amanhã depois da vitória. É agora durante a prova. Isso diga, diga, diga para Ele. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Senhor, eu não vivo sem a tua presença, Deus. Eu abençoo o teu ministério, a tua vida, a tua família, os teus filhos, a sua descendência. Todos que estiverem em sua volta, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu conto até três e você vai dizer uma glória a Deus o mais alto que você conseguir. Respira fundo. Um, dois, três. Glória a Deus! Se as palmas que glorificam o nome do Senhor.